Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em Nova Friburgo, em frente ao Hospital de Oncologia do Estado do Rio de Janeiro, da região serrana. É uma área que era particular, se tornou da Igreja Adventista, se tornou um SPAR, foi desapropriado pelo Estado. Em 2012, iniciou as obras com recurso do governo federal. 45 milhões foram enviados para o governo do Estado, foi muito mal administrado. Esse recurso foi devolvido para a Caixa Econômica Federal, a obra paralisada em torno de 2015. Nós temos 120 pessoas por dia que descem para o município do Rio de Janeiro para ter um tratamento oncológico. São 200 leitos, mais de 280 atendimentos por dia, em um hospital que abrange todas as cidades da região serrana. Sou deputado federal, o meu dever é fiscalizar e lutar para que obras como essa, de prioridade para a sociedade fluminense, seja continuada. Faço um apelo para que todos os deputados estaduais do Estado do Rio de Janeiro, todos os deputados federais eleitos, independentemente de partido, lutem para que obras extremamente necessárias para o cidadão como essa sejam executadas de forma exemplar e que garanta o atendimento médico, que é o básico que o ser humano precisa, para a sua plenitude e para a sua qualidade de vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.